Que pássaro é esse, Bia? É um animal. É um pássaro. É um pássaro. De perna longa. Siriema, fale. Siriema. Você quer ver outro bicho? Eu quero. Então venha ver. Vamos ver. Mostra, mostra, Bia. Como equilibra. Hã? Conseguiu. Conseguiu. Isso é difícil. Nossa. Conseguiu. Muito bem. Conseguiu. Conseguiu. Nossa. Isso é mais difícil. Isso é mais fácil do que eu pensava. Mais fácil? Isso é uma raiz. Olha, pessoal. Que árvore grande. Uuuuhuuu Conseguiu! Me mostre, me mostre porque é muito difícil, me mostre porque é muito difícil. Uhul! Conseguiu! Mamãe, fila! Cadê o macaquinho? Agora, deixa o like, inscreva-se no canal, tchau, beijo, tchau!